Lembra o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo, Nosso jeito de amar, tinha um pouco até de magia, Quando de longe eu sentia o seu perfume no ar, Lembra como num conto de fadas, a sua mão eu beijava a murmurar eu te amo, Lembra como num conto de fadas, a sua mão eu beijava a murmurar eu te amo, Tenho gravado em minha lembrança, o nosso tempo, criança, hoje me faz sonhar, Guarda os versos desta canção, quero que fique pra sempre dentro do seu coração, Lembra como num conto de fadas, a sua mão eu beijava a murmurar eu te amo, Lembra como num conto de fadas, a sua mão eu beijava a murmurar eu te amo, Eu te amo, eu te amo, Lembra como num conto de fadas, a sua mão eu beijava a murmurar eu te amo,